Música Benefícios econômicos aliados ao ambiental, a tecnologia de fixação biológica do nitrogênio é uma das mais impactantes para a sustentabilidade na produção de soja no Brasil. Vamos entender mais sobre a inoculação e a co-inoculação com o especialista Eduardo Mazzucchelli, que está lá em Maringá, no Paraná. Edu, quais são basicamente as diferenças aí entre essas duas técnicas citadas? Um grande abraço, prazer tê-lo aqui, boa noite. Obrigado, boa noite. Então assim, a gente tem a inoculação da soja, que seria a introdução do bradirisóbio para realizar a fixação biológica do nitrogênio. Então a planta, ela é uma leguminosa e ela realiza esse processo em simbiose com o bradirisóbio. A co-inoculação, então, seria a utilização desse bradirisóbio associada ao Azospirilum brasiliense, que é outra bactéria que é promotora de crescimento em plantas. Então a inoculação, ela promove ali a fixação biológica do nitrogênio, disponibiliza o nitrogênio para a soja e ao passo que o Azospirilum promove o maior enraizamento da cultura. E o produtor, ele tem que utilizar essas duas técnicas ou uma complementa a outra? Como é que funciona? Pode aplicar uma só técnica de acordo com a necessidade? Isso. O ideal é que o produtor, ele realize a inoculação da soja, só que ele pode, então, potencializar os resultados dele através da co-inoculação. A inoculação sozinha, ela garante ali um rendimento de 8% em relação às áreas não inoculadas, ao passo que a co-inoculação, ela aumenta ainda mais. Ela garante mais 8%, então 16% esse aumento de produtividade, segundo a pesquisa. Agora, Edu, como é que fica essa relação sustentabilidade, viabilidade econômica? Você acha que o produtor vai gastar mais tendo essa técnica sustentável ou não? É, Tri, a co-inoculação, assim como a inoculação, são técnicas relativamente baratas. Então, o produtor, ele só tem que ter muita atenção no processo que ele está fazendo ali, porque você está trabalhando com organismo vivo. Mas é uma técnica extremamente barata em relação à adubação nitrogenada. E só para se ter uma ideia, o Brasil, ele economiza, né, a cada safra ali, dá ordem de acima de 14 bilhões de dólares nessa fixação biológica. Então, ele deixa de investir 14 bilhões de dólares, ele economiza isso, em frente aos adubos nitrogenados, que são onerosos e também agridem o meio ambiente. E já existem estudos que também essas técnicas aumentam a produtividade. Sim, com certeza. A Embrapa Soja, ela desenvolveu ao longo de 25 anos, mais de 300 estudos, comprovando essa eficiência, essa melhoria, através da inoculação, e agora, a partir de 2014, também da co-inoculação da soja. Então, assim, o produtor, ele só tem a ganhar, porque é uma técnica extremamente rentável e sustentável, né, pelo apelo ambiental e econômico. Ele tem um salto muito positivo de produtividade. Basta, então, adotar a técnica de forma consciente e com o apoio e o auxílio do agrônomo que auxilia ele. Não tem por que não fazer. Eduardo Mazzucchelli, obrigado pelas suas informações. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu.